A Câmara de Taubaté cediu uma audiência no dia 29 para debater as políticas públicas relacionadas ao transtorno do espectro autista, o TEA. O vereador Gessé Silva conduziu os trabalhos e reforçou a importância da população acompanhar os erros e os acertos em relação ao tema. O secretário de Saúde, Mário Pelogia, destacou o aumento do número de casos de TEA e disse que os municípios estão negociando com o governo do estado a regionalização da saúde para permitir que os pacientes sejam atendidos em unidades mais próximas de suas casas. Segundo ele, a Prefeitura tem dificuldade em contratar profissionais como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neurologista infantil, psiquiatra infantil, mesmo com concursos para preencher as vagas. Em Taubaté, há três serviços diretamente ligados ao atendimento das pessoas com autismo. O Centro de Distúrbios de Comunicação, SEDIC, o Ambulatório Madre Cecília e a Policlínica Infantil, além do apoio do Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPZ. Pelogia ainda ressaltou o serviço de ecoterapia, que entrou em funcionamento no dia 27. A diretora de Atenção à Saúde, Leisa Lencioni, explicou que o atendimento às pessoas com autismo tem início na atenção primária com pediatra, médico generalista ou na escola, por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, o NAP. Além disso, ela falou sobre o grupo Teacoli, voltado à participação das famílias. Pela Secretaria de Educação, a diretora administrativa Suelen Patarelli informou que das 2.499 crianças atendidas pelo NAP, 565 crianças têm transtorno do espectro autista, 907 recebem apoio de inclusão e 24 são amparadas por intérpretes de Libras. O promotor da Infância e Juventude, Manuel Sérgio da Rocha Monteiro, afirmou que debates públicos são proveitosos por proporcionarem a participação da sociedade. Ele acrescentou que é preciso fazer uma provocação contínua para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Oscar César Pires, diretor do Departamento de Medicina, falou sobre a dificuldade para atender pacientes com TEA, pois algumas vezes eles precisam ser sedados. Além disso, ele concordou que faltam profissionais especializados. O secretário de Segurança Pública, Capitão Souza, destacou o curso de formação que será oferecido aos agentes para dar melhor atendimento a estas pessoas. Presidente da Associação Mundo Autístico de Taubaté, Vanessa Silva, abordou a situação de vulnerabilidade de grande parte das famílias que têm um autista em seu núcleo. Ela fez um alerta para o aumento dos casos de depressão. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.tvctaubaté.